Qual é o melhor exercício para a tão sonhada definição muscular? Você sabe? Não! Bom, se você também tem essa dúvida, curte esse vídeo, compartilhe com as suas amigas e deixe aqui nos comentários o que você tem feito para conseguir chegar nesse objetivo. Bom, frequentemente me fazem essa pergunta, mas o grande problema é que a maioria das pessoas que perguntam isso não sabem o que significa ter o corpo definido. É muito comum eu escutar das mulheres a seguinte frase. Ah não, Carla, eu não quero crescer, eu só quero ficar definida. Por isso que eu não pego pesado na musculação. Pois é, se você fala isso, você está fazendo isso errado. Por quê? Porque ter um corpo definido significa ter uma quantidade de músculo considerável e baixo percentual de gordura. O quão definido o seu corpo vai ser sempre depende desses dois fatores. Quantidade de músculo e de gordura que você tem. Um fisiculturista é um exemplo máximo de definição muscular. Por quê? Porque ele tem muita massa magra e um percentual de gordura muito baixo. Você não precisa chegar nesse extremo. Mas eu gosto de dar o exemplo do fisiculturista porque fica muito claro. O seu desafio, então, é encontrar um ponto de equilíbrio que satisfaça você esteticamente sem comprometer a sua saúde. Por quê? Um percentual de gordura muito alto, assim como um percentual de gordura muito baixo. Os dois, né? Os dois casos são prejudiciais para a saúde. Inclusive, em relação a corpo definido, vale citar dois casos muito comuns em que a composição corporal da pessoa não favorece o aspecto da definição. O primeiro caso muito comum é quando a pessoa até tem uma quantidade de massa magra razoável, talvez até alta, porém ela tem também muita gordura. Então, ela fica com um aspecto roliço, né? A pessoa que a gente chama de forda. Uma mistura de forte com gorda. E a maior parte das mulheres não quer ter o corpo assim, né? Não acha bonito. O segundo caso, ainda mais comum, é quando a pessoa tem um peso normal ou até baixo, porém um percentual de gordura alto, o que se reflete também em pouca massa magra. E aí, isso gera um aspecto, né? De flacidez, celulite. As mulheres que estão nessa situação costumam reclamar de gordura localizada, dizem que até de roupa até ficam bem, mas que peladas ou de biquíni não se sentem à vontade com o próprio corpo. Tá bom, Carla. Eu já entendi que para ter um corpo definido, eu preciso ter uma quantidade razoável de massa magra e um percentual relativamente baixo de gordura. Para isso, qual é o melhor exercício? Aí que tem o problema, né? Como são dois processos distintos, ganho de massa magra e perda de gordura, não existe um exercício que seja melhor. Você vai ter que focar em cada um desses processos, em cada um desses objetivos, separadamente. E aí, algumas pessoas até perguntam, ah, mas não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo? Olha, em alguns casos isso até acontece, né? Quando é uma pessoa muito iniciante, ou então quando é uma pessoa que tinha hábitos alimentares muito ruins e muda drasticamente esses hábitos enquanto está se exercitando. Então, nesses casos, isso é possível de acontecer. Isso porque quando você quer hipertrofia muscular, você precisa comer mais do que o seu corpo precisa para ter energia para as suas funções vitais e também para a construção de músculo. Agora, quando você quer emagrecer, você precisa gerar um déficit calórico. Você precisa comer menos do que o seu corpo precisa. Então, são processos antagônicos em termos de alimentação. Para hipertrofiar, se fala muito do treino de força e o treino de força está muito associado à musculação, porque nessa atividade é mais fácil de você manipular as variáveis do treino de acordo com esse objetivo, né? De ganho de massa magra. Em outras atividades que você faça força, como o crossfit ou um treinamento funcional, você também consegue hipertrofia, mas não de maneira tão acentuada. Isso assim, no geral. É claro que existem exceções, mas no geral é isso. Ah, Carla, mas e qual o objetivo é emagrecer? Tcharam! Adivinha? Como eu já falei inúmeras vezes aqui no canal, a base do seu emagrecimento é a sua alimentação. É a dieta. Não adianta, gente. Não existe exercício nenhum que vá compensar excessos alimentares diários. Se você encontrou uma atividade que você tem consistência, aproveita esse bom hábito para também melhorar a sua alimentação. Fazendo uma reeducação alimentar, tendo uma estratégia alimentar que você consiga seguir no longo prazo. Eu, particularmente, gosto muito da low carb, né? Já fiz vários vídeos aqui no canal sobre essa estratégia. Eu sigo na minha vida, não com o intuito de emagrecer, mas já aderi como um estilo de vida. Então, se você tem curiosidade em saber, dá uma olhada aqui nos vídeos. Mas não é a única. Você tem que seguir aquela que você faz, que você vai fazer no longo prazo. Bom, espero que eu tenha conseguido deixar claro o que significa ter um corpo definido e que agora você faça a sua parte para conseguir esse objetivo. Ou seja, hipertrofie e tenha baixo percentual de gordura. Beijo grande, ativa as notificações do canal e arrasa nos treinos.